Papo com Especialistas está de volta aqui no meu canal. Você curte, né? Sempre quando acontece algum fato relevante para o Botafogo. E agora, com a volta dos jogos, eu tentarei ser um pouco mais frequente com este quadro. Pelo menos uma vez por semana, levando o tema para meus outros companheiros de profissão, porque aqui é um canal feito por jornalista, torcedor botafoguense, e alguns jornalistas vocês respeitam, vocês gostam, e eu sempre trago a participação especial de alguns aqui no meu canal. E o assunto de hoje será o assunto da moda do Botafogo, o Keisuke Honda. Honda vai dar certo no Botafogo? Quem é Honda? Vamos falar um pouco sobre essa grande contratação do Botafogo para a temporada de 2020. Conto com a sua audiência, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento, porque o canal do Tef precisa disso. O canal no YouTube, gente, depende disso. Compartilhamento, like ou dislike, comentários. Quanto maior o seu engajamento, quanto maior a sua moral, eu vou conseguir trabalhar muito mais, vou conseguir trazer um conteúdo de qualidade para você, que está aí no seu celular, na sua TV, no seu computador, no seu PC de mesa, no seu tablet, no seu iPad, não importa. O importante é você acompanhar o canal do Tef, que é tudo para os torcedores do Botafogo, como eu e como você. Keisuke Honda, a contratação do Botafogo, jogador de 33 anos, deve estar chegando aí durante a semana, ainda não tem a data definida para a chegada do craque japonês. Trouxe dois depoimentos bem bacanas. Um do Thiago Bontempo, colaborador do Globo Esporte.com, empreendedor máximo do futebol japonês, sabe tudo de futebol japonês, talvez seja a pessoa aqui no Brasil que melhor conheça o futebol nipônia. Ele vai falar tudo sobre o Rona. A carreira, como ele foi nos seus clubes, o que ele teve de positivo, o que ele tem de negativo, o que o torcedor botafoguense pode esperar do craque japonês. E além disso, Luiz Roberto, narrador da Globo, respeita o Botafogo demais. Sei que a galera corneta muito a Globo aí, a gente sabe disso, mas o Luiz Roberto é um cara, acho que 90% das pessoas possuem um carinho com ele, pelo profissional que ele é. Ele vai falar a sua visão em relação ao Ronda. Se ele acha que o Ronda vai mudar o Botafogo, pode levar o Botafogo a um título que ele achou da contratação do craque japonês. Então, vamos primeiro ouvir o Luiz Roberto. Luiz, o que você acha da contratação do Ronda para o Botafogo? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal. Thiago Franklin, meus amigos, Ronda no Botafogo. Eu acho que é uma grande contratação. E explico o motivo pelo qual eu acho que é uma grande contratação. Primeiro, que é legal para mexer com a autoestima da torcida. É importante você trazer um jogador de nível internacional. Segundo, que você sinaliza para o mercado que você está num ano de reconstrução e ao mesmo tempo de tentativa de construir um time mais competitivo. Agora, se você me perguntar se o Ronda vai resolver a parada e o Botafogo passa a ser candidato a isso ou aquilo, eu te digo que não. E dou outros grandes exemplos. Vários jogadores foram contratados ao longo dos anos para mudar time de patamar e um cara sozinho não muda time de patamar. Mas o Botafogo está no caminho certo. Acho que o Ronda vai ajudar, vai mexer com a autoestima, mas ainda é cedo para falar em ser favorito a alguma coisa. É isso que eu acho. Valeu, Luiz. Obrigado. Você é sempre parceiro aqui do Canal do Teve. Sempre que é chamado, participa me dando esta moral e sempre com esse carinho especial com o torcedor botafoguense. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo com especialistas, Thiago Bontempo, como eu falei anteriormente, especialista em futebol japonês, fã do Ronda. Vocês vão verificar aí pela imagem. Tem uma camisa do Ronda ali na porta, número 4, que ele vai falar um pouquinho sobre o craque japonês. Thiago, primeiramente, obrigado pela sua participação. Fale um pouquinho aí sobre o Ronda. O que você acha, como ele vai ser em relação ao Botafogo. Conte aí a história do Keisuke Ronda para os amigos aqui do Canal do Teve. Olá, pessoal. Eu estou aqui para falar um pouco da trajetória do Keisuke Ronda. Eu acompanho futebol japonês desde 2010, então eu vi de perto a maior parte da carreira dele, e principalmente na seleção japonesa. As principais características dele são visão de jogo, poder de decisão e mentalidade forte. Acho importante frisar essa parte da mentalidade, porque se não fosse por isso, a carreira dele poderia nem ter começado. O Ronda nasceu em Osaka, jogou no time infantil do Gamba Osaka, e lá ele tinha um grande rival. Um jogador que tinha nascido exatamente no mesmo dia que ele, 13 de junho de 86, que também era um camisa 10, canhoto. O nome desse jogador é Ienaga. Os dois competiam pela mesma posição no time. A diferença é que o Ienaga tinha muito talento, uma técnica fora do comum. Diziam que ele era um gênio, que seria um craque futuro do time. Já o Ronda ficava na sombra do Ienaga e não se destacava muito. Falavam que ele não tinha muito fôlego e também que não era rápido, tanto que o Ronda não foi promovido para o Sub-15 e acabou dispensado do time, enquanto o Ienaga continuou no Gamba Osaka até se profissionalizar. Muito mais do que técnica, o que fez o Ronda ser o craque que ele é hoje é a mentalidade forte. Ele também tem uma autoconfiança fora do comum, parece que ele não se abala. Por exemplo, ele já declarou anos atrás que podia jogar no Real Madrid, que queria ganhar a Copa do Mundo com o Japão, mais recentemente ele estava até pedindo emprego no Twitter, mandando mensagem para as contas oficiais do Milan e do Manchester United, falando que ainda é o melhor jogador da Ásia e tal. Eu vejo o Ronda como um jogador que era apenas bom e virou craque com base no esforço e nessa mentalidade forte, o que é algo que poucos jogadores japoneses têm. No Japão mesmo já surgiram vários jogadores que se dependesse só do lado técnico seriam craques, mas que não foram tão longe porque não tinham essa mentalidade ou porque não se esforçaram tanto, se acomodaram. Na seleção japonesa, por exemplo, se perguntasse quem era o mais habilidoso entre o Ronda e o Kagawa, muita gente ia falar que é o Kagawa, mas o cara que resolvia os jogos para o Japão, o cara que chamava a responsabilidade, principalmente nos momentos mais difíceis, era o Ronda. Até o próprio Ienaga, que era o rival do Ronda na base, que chegou a jogar na Europa também, jogou no Mallorca da Espanha, jogou um pouco na seleção japonesa, mas é praticamente desconhecido fora do Japão. O Ronda foi bem na maioria dos clubes que ele jogou, despontou no Nagoya Grampus, foi ídolo no VVV Venlo da Holanda, onde foi eleito MVP da segunda divisão holandesa, levou o time de volta para a primeira divisão, ele viveu o auge da carreira no CSKA Moscou, lá ele foi campeão russo, depois foi para o Milan, com uma expectativa muito grande, não conseguiu ser o salvador da pátria, que pintavam que ele seria, mas pessoalmente não acho que a passagem dele por lá foi um desastre. Claro que não correspondeu às expectativas, mas ele foi bem no primeiro semestre, na temporada 2014-15, chegou até a disputar, trilharia da Série A no início da campanha, no segundo semestre da temporada seguinte, ele foi bem também, enfim, é pouco, claro, teve momentos ruins, momentos bons, e um time que estava em declínio, e até hoje não se recuperou. Depois do Milan, foi quando começou a fase mais aleatória da carreira do Honda, todo mundo esperando que ele fosse para outro time da Europa, e do nada ele assina com o Pachuca do México. Teve uma passagem boa por lá, até queriam que ele renovasse, mas desde o início a intenção do próprio Honda era ficar só um ano lá. Depois foi jogar em outro país que ninguém esperava, foi para o Melbourne Victory, na Austrália, e apesar de ter algumas lesões, também foi razoavelmente bem. E mais uma vez, o contrato era só de um ano. Depois teve aquela passagem relâmpago no Vitesse, o único clube que ele não teve, destaque nenhum, não ficou claro o que aconteceu lá na Holanda, mas parece que foi algum problema extracampo que fez ele sair. O técnico do Vitesse era o russo Slutsky, o mesmo que tinha treinado o Honda no CSKA Moscou, ele tinha até uma relação entre os dois, então quando o Slutsky foi embora, o Honda também decidiu sair. Na seleção japonesa, na maior parte da última década, o Honda era o grande destaque, era ele que carregava o Japão nas costas. Ele começou a se firmar em 2009, e até 2016, era titular absoluto e inquestionável. 2017 foi quando o desempenho dele começou a cair, outros jogadores jovens foram surgindo, ele acabou perdendo a titularidade na seleção, chegou na Copa 2018 como reserva, mas foi bem quando entrou no segundo tempo dos jogos, fez gol, fez assistência na última Copa, foi importante. Aliás, ele fez gol e assistência em todas as três Copas que jogou. Na minha opinião, depois de 2018, ele ultrapassou Nakata e Nakamura como o melhor da história do Japão. Tecnicamente, eu não acho ele o melhor, mas por tudo que ele conquistou na seleção, por tanto tempo jogando em alto nível, e também pela carreira nos clubes, eu coloco ele no top 1 do futebol japonês. A questão agora é, ele vai corresponder no Botafogo? Bem, deu pra ver que a motivação dele é grande, ele quer calar os críticos, ele quer jogar as Olimpíadas, eu acho que é difícil ele ser convocado por alguns motivos. Primeiro, depois da Copa 2018, que entrou o novo técnico, Hajime Moriasu, Honda não foi convocado nenhuma vez, então já teve essa troca de gerações na seleção japonesa. Segundo, a posição dele não é prioridade pra escolher os jogadores acima de 23 anos. No momento, a seleção olímpica do Japão precisa de centroavante, de volante e de zagueiro, talvez goleiro. Então, as primeiras opções seriam Minami no Osako no ataque, Shibasaki com o volante, Yoshido ou Eda na zaga. E, os principais talentos da seleção olímpica são meios ofensivos, então tem o Kubo, tem o Dono, tem o Miyoshi, Mestino, tem o Hiroki Abe, enfim, são muitas opções pra posição. Pro Honda jogar as Olimpíadas teria que acontecer pelo menos duas coisas. Primeiro é ele jogar muito bem aqui, arrebentar no Botafogo. Segundo, seria os clubes europeus não liberarem os principais jogadores pras Olimpíadas. Eu me preocupo mais com a possibilidade de perder o Honda nas datas FIFA, porque ele ainda é técnico do Camboja. Na prática, ele é diretor técnico, já que ele não tem a licença de treinador. E também me preocupo com a situação estrutural e administrativa do Botafogo, porque atrasar salário, por exemplo, é uma coisa que nunca acontece no Japão, hipótese alguma. Espero que o Honda esteja ciente dos problemas que o Botafogo tem. Falta ritmo de jogo pra ele, se é verdade, mas confiança e motivação deu pra ver que ele tem de sobra. Eu lembro que no Pachuca ele chegou dando entrevista em espanhol, no Cambódia ele fez um discurso na língua local no primeiro treino e agora fez o anúncio de que é jogador do Botafogo falando em português. Se ele conseguir se manter saudável, sem lesões e nada de extra campo que possa atrapalhar, estou confiante que ele pode sim dar muitas alegrias pra nossa torcida. Um abraço! Espero que vocês tenham curtido aqui o Bate-Papo com Especialistas um vídeo bem bacana eu gosto de fazer esse pado pra outras opiniões aqui no meu canal porque quanto mais pessoas a gente puder colocar aqui pra gente rolar um debate bem sadio acho que é super válido é super, super, super válido deixa o like inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito é muito importante para as pessoas conheçam o meu canal porque é feito pra você torcedor botafoguense como eu sou só jornalista mas sou botafoguense pra caramba como qualquer um de vocês o Rochefeu o conteúdo do canal do TF é bom tamo junto aquele abraço fiquem com Deus e daqui a pouco tem mais vídeos aqui no meu canal